o que que é isso? Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera, até essa vez estou trazendo um pro canal, mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje eu estou aqui com o Gabi, exatamente galera, estou aqui com o Gabi Bosnello pra quem? Pra gente trollar. Quem? Não sei se você sabe Gabi, não sei se você andou acompanhando aí o canal, mas o meu irmão mais novo está de rolinho aí com uma das garotas aqui, que é a Ana, que é o famoso chip Joana, exatamente, então hoje nós vamos dar uma forcinha nisso aí. Dá um empurrinho, o famoso empurrãozinho. Literalmente, né? O que que a gente vai fazer galera? A gente vai fazer uma trollagem que vocês pediram bastante na aba dos comentários, que no caso é trancar os dois aqui num quarto. vai fazer algum quarto que não tem como sair, não tem janela, não tem nada, que é este quarto aqui. Ok, então tem três portas aqui, esta daqui, uma porta que vai para a outra sala, a gente vai trancar, vamos tirar a chave, o banheiro a gente vai trancar. Também. Só que pelo lado de fora, eu vou fazer só a gente atravessar ali o meu quarto, a gente vai deixar trancar a porta, e a hora que eles entram aqui, a gente vai trancar essa de fora também. Então não tem escapatória, eles vão ter que ficar aqui nesse quarto, um com o outro, durante um tempo. Umas três horinhas. Umas horas, né? Não deixa eles umas horas aqui. Vamos ver se eles conversam sobre a relação. Pronto. Então galera, essa vai ser a trollagem, vocês tem que deixar 100 mil likes nesse vídeo. Estou a like, estou a like. 100 mil likes, porque se esse vídeo chegar a 100 mil likes, a gente vai fazer a tão famosa trollagem, que vocês estão lindinho demais, que é colocar um dos dois com uma outra pessoa. Nossa, vai dar briga, vai dar calor. Aí a gente vai ver se tem ciúmes. Aham. Entendeu? Bom, bom, bom. É isso aí, 100 mil joinhas. Beleza? Então é isso, se inscreve no canal também, para você não perder nada, ativa o sininho, para você sempre receber as notificações. Fica ligado todos os dias, meio-dia, para os seis de oito. Inclusive, hoje, saiu vídeos super legais. Tanto meio-dia, duas horas, saiu um vídeo bem legal também, que foi o primeiro que ela vai se pôr. Tá maneirassa. E às oito horas, vai sair um top demais também, de férias escolares, tá? Então fica ligadão com tudo. E ó, último detalhe, livrão do Rezendão. Livrão do Rezendão tem que estar na mão. Esse livro aqui tá muito legal, tá muito top, então compra. Tem todas as livrarias, pede para o seu pai, para o seu pai comprar para você, tá? Agora mesmo as crianças vão entrar, então já pede para eles, fechou? É isso aí. E você de Curitiba, já pode ir na livraria. Pegar sua senha. Pegar sua senha para o meu lançamento em Curitiba, porque o próximo é em Curitiba. Então corre para você não perder, tá? Vai esgotar sem, você vai perder. Então corre lá, pede para o seu pai correr. Então, como que a gente vai fazer? Vamos chamar eles aqui, a gente pede para, a gente fala que vai gravar algum vídeo aqui. Boa, 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 boa. E aí quando você chegar, a gente já pede tranca, fechou? Deixar uma câmera escondida também, vocês vão ver tudo. Então é nóis, partiu. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. Acho que não é gravar mais não. Quase. Não, calma aí, calma aí. A gente já põe, vamos só gravar aqui. Uai, mas eu tô com fome. Vamos gravar, nós três e a Gabi. Nós três e a Gabi. Nós três e a Gabi. É isso. É a Gabi inteira. Quebe tudo. E eu tava pensando em fazer uma tag. Entender os nossos quatro. E aí, é isso. Pera aí. Só vou vergonha rapidão. Tchau. É isso. Pera aí. Pera aí, galera. De volta. Oito. Que isso? Tchau. Esse momento é de vocês, pombinhos. O que é isso? Acho que é vocês. O que é isso? Cadê o Pedro? Quer ser eu falar no banheiro, galera. Saiu pela janela. Mas qual que é o problema? Eu não tô entendendo. Eu tô falando aí no banheiro. É pra ficar aqui? Por que você tá zoando? Pedro! Vai quebrar a porta. Mas tá aqui. Não, essa aqui é a Gabi. Abre aqui! Oi! Abre aqui! Oi? O banheiro tá trancado também, viu? Não tem que sair pela janela do banheiro. Oi. A gente vai comer, tá? Não! Comer! Eu tô com fome! Caraca! Ó! Conversa aí na relação. Conversar o quê? O público quis isso. Conversa. Tchau! Tchau! Beijo! Tchau, velho! Volta aqui! Eu tô com fome, meu! Sério? Eu não vou nem falar, porque... Não adianta. A gente consegue ver isso aqui? Com o nosso like. Ai, Silvete! Ela é bendita! Ai, melhor estrago, cara! Por essa. Você é a melhor. Meu Deus! Meu Deus! Olha a cara! Tão linda! Tão linda ainda! Tão linda ainda! Vai bater, vai bater! Tão linda! Essa pantufinha roxa sua aí, não tá com nada. Não adianta abrir, a chave tá comigo, velho! Aproveite vocês, viu? Vem pra relação Que relação? A que vai acontecer A hora que a gente abrir Já vai conversando Já vai conversando Que agora eu estou com fome e agora é sério Eu vou descer Não Vou Ele falou que vai descer pra comer Ah, meu Bom, vamos deixar eles aí, galera Nossa, meu Estou vindo falando Estou indo tomar, fazer o que? Só espero que eu não como a minha comida Será que eles vão me morar? Ai, que saco Se for gritar Eu vou arrombar essa porta e deixá-la sozinha Ai, você está falando assim comigo? Você está falando assim comigo? Que ridículo Eu gosto do silêncio Aqui, tranquilo Então você não gosta da minha voz, é isso? Não, eu só não gosto do silêncio Eu só não Já estou entrando Já estou entrando Já estou entrando parando Está me deixando Envergonhado E eu só gosto do silêncio Envergonhado? Você está fazendo a voz de fofo, então Ai, meu Que raiva do Pedro Que raiva Eu estou com fome Vai lá, chama Não vai você Ele não vai abrir Não adianta Ah, abriu Você não está gostando, mas não Por que você está gostando? Eu não estou Você está me drolando também? Estou, estou Eu estou adorando ficar aqui Por que é ruim ficar comigo? Jota Nossa, minha Eu estou com fome Eu não comi nada Eu comi uma banana Somente Uma banana Cinco minutos atrás Agora você está com fome de novo Não me sustenta Me sustenta Eu vou fazer o que? Eu vou chamar ele Ô Pedro, abre aqui Por favor A voz dele está lá embaixo Ele não está nem mais aqui Ele realmente está com ele Você está com a mão na cara Eu vou fazer o que? O único que você tem para olhar aqui é você Nossa Eu fui feliz com isso? É, então Não, pode ficar Pode ficar feliz Nossa, não acredito Nossa, João Eu vou matar seu irmão Mas antes eu vou comer Não é que ver o seu bravo é engraçado Ah, engraçado? Por que que engraçado? Só não é mais engraçado Quando você ri Que nem um porco Igual porquinho É Eu sei que você gosta É Meu Eu estou com muita fome Nossa Eu estou com fome Meu, já passou o maior tempo Eu estou com fome Já está saindo para fora Quase procurando comida sozinha Nossa, eu tenho uma raiva disso, sabe? Para Ai, João Vai lá chamar de novo Eu estou com fome É, filho A gente já está chamando há 50 mil anos Eu chamo mais 50 Eu estou com fome Daqui a pouco eu passo mal Desmaio aqui e quero ver Sim, vai passar mal e vai ficar no canto Que você não dizer nada Ô, Pedro Ai, ele vai escutar aqui Vai lá na porta Vai lá, ele vai escutar mesmo Dali na porta Puta, se eu for E ele não responder Eu juro que eu raso Pelo menos, eu estou passando mal Eu raso Eu estou passando mal Eu não Ô, Pedro Alô Alô Que alô? Não tem ninguém lá Você está tipo um tufo ainda? Estou É, eu nem estou confortável Nossa, eu sou confortável Daqui a pouco eu vou deitar aqui Minha bunda já está quadrada A gente está me passando nada Tem a poltrona Tem a poltrona A gente está poltrona ali A gente se Por que você está rindo, João? Estou rindo de você A sua só está péssima Eu sei, eu estou rindo de você Do quê? Da sua pessoa brava Porra Ó, duas coisas que me estressam Que eu fico, tipo, muito brava Como eu estou com fome É só duas? Só duas, tem certeza? Por quê? Ah, não, só para você saber Não, é só duas, né? Tá Quando eu estou com fome Quando eu estou com sono Ou seja Estou com os dois agora Muita fome Ou seja, você está toda hora Brava E você está Jó, você não está ajudando Você não está ajudando É que eu só estou, né? Tentando ali Tá triste Tá triste, igual Tá triste Fizou aqui no início Tá triste Muita culpa Eu vou deitar Eu estou com fome Nossa, que agressiva Ô Pedro, me tira daqui Por que você está doendo? Vai me dar um soco Daí na rua De tanto eu fome Que vocês eram Eu não, primeira coisa Eu quero saber como ele saiu do banheiro E foi para lá Que eu realmente não sei Eu realmente não sei Eu acho que ia sacar o meu não Um banheiro? Ué, eu não sei Pedro! O que foi que você está indo? Eu estou indo Porque está muito ruim Nossa, mano Eu não vou chorar Eu estou com muita fome Eu estou com muita fome Deve ficar o que? Eu vou ficar Desconfortável Comigo chorando Tá bom, não vou chorar Mas eu estou muito Brava Porque se fosse Para fazer uma ultralagem Mano, faz um bagulho Beleza A visão Quantas horas antes daqui? Duas horas Duas horas Nossa, super rápido Eu estou aqui olhando para a sua cara Está super legal Não estou Eu não fui iônica Não Tá bom Talvez O dia que você acordar Com essa pantufa Jogada lá na piscina Sei lá Deixar ruim Você vai fazer isso comigo? Vou Você não tem coragem Não, não faz Nunca Duvida? Não Não Mano Ai, meu Mano Mano, é sério isso? Não, eu estou greditando aí Quanto será que eu fiz? Aqui Isso é nem para trazer esse celular para você, né? Você trouxe o seu? Não Então fica quieto Ai, Ana Estava carregando Não, não é porque ele Eu não me escuro Eu não me escuro Eu não me escuro Mantenha calma Porque a minha barriga está falando já Está escutando? Eu estou bem alto aqui Estou escutando bem alto Estou falando sério Estou falando sério É verdade A Sun não fala com você, não? Mentira, velho Está ficando louca Nossa Está ficando louca Está ficando louca Está ficando louca É de tentar com o homem Ai, meu É sério Bate ali de novo Fala que eu passei mal Fala que eu desmaiei Vamos trovar isso também A voz veio estar lá embaixo Ele não vai ouvir É só esperar Não tem o que fazer, né? Não Está bem? Está bem esse não aqui? Eu estou sendo longe já Está sério, meu Se não, só que ela está comido, ó Sabe, né? Porque eu comi uma banana Eu vou comer mais nada Vamos para Vamos para Vamos para o que? Não sei O que? Vamos para o que? Nada Nada Não, não, essa cara é louca Não me chama de louca Porque eu fico louca, de verdade Vamos lá, galera Vamos abrir a porta Que elas não, não, não Cansa nunca Já faz pequeninos Duas horas Perdi a chave, Ana Amiga, por favor Essa abre Essa, essa Essa Mancada Mancada Isso aí Mancada Mancada Eu não achei Mancada 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 Deixei os dois Ai, me gostei Os dois Crunches Casal Casal Você é péssimo Você é péssimo Você é péssimo Por favor Tá Eu tava quase desmaiando aqui Ai Chegou uma hora que ela Ai, meu Deus E você fica rindo Ela queria um peixinho Ele não deu um peixinho Você não deu um beijinho? Bom, ok, galera Trancamos os dois Num quarto Ótima trollagem Eu já tô passando mal Se inscreve no canal Mano, se inscreve Nossa, mas é que o ar quente Tá Ficou quente Nossa Enfim, se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra você sempre receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Fechou? Então, é isso Segue a gente no Instagram também Segue, 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 segue lá Segue mesmo Pra vocês ficarem ligados E é isso Eu falei que esse quarto ia ajudar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Entendi Então, é isso, galera Um beijo pra vocês Valeu Falou E tchau Não Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Então, mano Clica rápido Pra você assistir Tem vídeos muito massa Então vai rápido Tchau 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 Tchau